Todos os fins de semana, o Clélio leva o filho para passear nessa praça que fica no centro de Lusiânia. Mas está decepcionado com as condições do local. É difícil, é. Passar aqui, não dá para ficar com a criança aqui não. O problema começa logo na entrada. O piso está quebrado. As tábuas dessa plataforma de madeira que fica em cima do lago estão soltas. Algumas até já caíram. Os pregos expostos são um perigo, principalmente para as crianças que brincam por aqui. A Isabela já machucou o pé no local. Estava andando, aí eu passei por ele e tinha um prego assim para cima. Aí eu furei meu pé. O mesmo aconteceu com o João. Estava com um prego assim para cima, aí o prego raspou no meu pé e rasgou. O abandono não está só na praça. No lago, os peixes dividem espaço com o lixo. A praça é um dos principais pontos turísticos da cidade e fica lotada principalmente aos fins de semana. A indignação dos frequentadores é que além das tábuas estarem soltas, não tem sequer uma faixa isolando o local. Esse pai ficou surpreso com o estado da praça. Ele disse que da última vez que visitou o local, não estava nessas condições. E acredita que o espaço deveria ser interditado até o problema ser resolvido. Há dois meses atrás estava bom. Não tinha tanto de tábua solta. Agora realmente está difícil, né? A criança fica perigosa para ela, né? Aí você não pode descuidar porque qualquer coisa ele vai cair dentro do lago, ué. O Francisco conta que quando a praça estava nova, dava até para deixar a filha brincar. Mas hoje, o espaço que era de lazer virou um perigo. Não tem como não. Não pode vacilar nem um minuto com essas tábuas soltas aí caindo. Um monte de buraco aqui, então não tem como.